Hoje nós iremos falar de um projeto Ser Família Emergencial. É um projeto do governo do estado para levar a 101 cidade do estado de Mato Grosso a respeito desse projeto para colocar nas mãos da família matogrossense aí um valor de 150 reais por mês. E Sapezal, lógico, evidentemente, que foi agraciada com tudo isso. A gente desta pandemia que assola o nosso país, esse benefício vai ser de bastante ajuda aqui à nossa população mais carente aqui do município de Sapezal. A polícia militar, em parceria com o estado do Mato Grosso, realizou a logística desses cartões aqui para o nosso município. Fez o transporte, né? Esses cartões foram entregues para a secretária, né? Onde a mesma realizou as distribuições para essas famílias. É muito bom, né? Vai ajudar muitas famílias que precisam, né? Porque essa pandemia está difícil. Como é que a senhora ficou sabendo dessa situação? O pessoal da assistência social ligou para a senhora? Como é que foi? Isso, a assistência social ligou para a gente. Essa é uma iniciativa do governo do estado, e não somente para Sapezal, como você falou, Pavão, mas para os 141 municípios do estado. Então, aqui na nossa cidade, 119 famílias foram contempladas. Estas famílias são famílias que estão inscritas no Cadastro Único da Assistência, e que neste momento têm apresentado uma renda econômica um pouco menor. Então, certamente, um auxílio que contribuirá muito para a aquisição de gêneros alimentícios, porque é um auxílio específico para isso. São três meses de auxílio, maio, junho e julho, cujo valor equivale a 150 reais. E aí essa família vai poder adquirir alimento nesse período. E nós somos muito gratos, porque para a Sapezal vieram esses cartões, vieram, nós estamos participando deste movimento junto ao governo do estado. E é importante também deixar claro que existe uma rede de mercados credenciada ao estado, os quais estão prontos para que as aquisições sejam feitas nesses mercados. Eu quero citar aqui, para que fique claro e de boa compreensão, principalmente para as famílias, as quais poderão fazer as suas aquisições. Então, é o mercado, a mercearia do Gaúcho, a Alfa Supermercado, Mercado Domingos, o supermercado Amigão e Quatro Amigos. Então, nestes mercados, as famílias poderão fazer as suas aquisições. E nós agradecemos o governo do estado, agradecemos também o governo municipal, a polícia militar, que ficou responsável pela logística destes cartões. E nós sabemos que essa é uma forma de contribuir com as famílias que têm sofrido, neste momento, o impacto da pandemia. Nós temos vivido momentos muito difíceis, mas nós acreditamos e sabemos que nós podemos fazer. E o município, através da assistência social, vem trabalhando nesse sentido também, de ajudar a família que neste momento precisa. E nós somos gratos, primeiramente a Deus, por podermos contribuir e ajudar as famílias que precisam neste momento. Foram 119 cartões que vieram para o nosso município, com o pagamento de R$ 150,00 por mês, que serão três meses pagos pelo governo do estado. E nós aderimos, junto ao governo, para que beneficiasse essas famílias que realmente são carentes, que precisam. A gente nota que esse dinheiro para essas famílias vieram em boa hora, não é você? É, são pessoas que realmente precisam, não é, Pavel? E nós já fizemos uma distribuição de mais de 1.200 cestas, mas esse cartão, ele vem a complementar essa cesta para essas pessoas que realmente precisam. Talvez algumas pessoas dessas nem conseguiram a cesta ou não se inscreveram. E nós conseguimos agora agradecá-los com o cartão. São três meses, mas são um dinheiro a mais que entra no orçamento dessas famílias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.